Em Londrina, o comércio vai funcionar normalmente nesta quinta-feira, que é o dia da consciência negra. O repórter Carlos Rodrigues explica porquê. O Tribunal de Justiça manteve uma decisão de um juiz de Londrina, depois que o Sindicato do Comércio Varejista da Cidade entrou na Justiça, pedindo para que as lojas ficassem abertas durante o feriado de consciência negra nesta quinta-feira. Sobre este assunto, eu converso agora com o advogado do Cincoval, Dr. Ed Nogueira. Doutor, o que representa as lojas fechadas, por exemplo, em um dia aqui para a cidade? Representa muito. Londrina é uma cidade que contempla mais de dois milhões de pessoas em torno dela, que utilizam, inclusive, dos serviços prestados pela cidade, inclusive serviços públicos, que geram ônus para a cidade. O que nós buscamos é que esse ônus seja, pelo menos parcialmente, compensado com a ampliação do horário do comércio, para que também possam faturar, possam pagar suas contas, tal como ocorre com os comerciantes de shopping, com os comerciantes de supermercados. E agora, esse caso, então, realmente foi parar na Justiça, o Tribunal de Justiça manteve essa decisão, mas ainda é possível que o sindicato contrário, o sindicato dos trabalhadores do comércio da cidade, possa ainda tentar reverter esse cenário para que as lojas sejam fechadas durante o feriado? É improvável, muito improvável, que isso ocorra neste curto espaço de tempo até o feriado. Esse mesmo debate já ocorreu no ano passado, quando o processo estava na mesma situação. Então, o sindicato permanece atuando no processo, a própria procuradoria do município busca reverter essa decisão, mas é improvável que isso ocorra nesse espaço de tempo. Doutor, isso ainda força até uma negociação entre os dois sindicatos para a abertura do comércio nos finais de semana, ou isso caminha paralelo a essa outra situação? São duas situações diferentes, porque esta ação, ela debate a legalidade da decretação, tanto da consciência negra e num outro processo na terça de carnaval, que estranhamente também Londrina tinha essa data como feriado. Paralelamente, isso ocorre com a negociação coletiva, que visa regulamentar todos os dias do ano. Estamos bastante empenhados nisso, ontem tivemos a sexta reunião com o sindicato dos trabalhadores, mas ainda detalhes pendem e não conseguimos fechar essa negociação. Então, o comércio vai ficar aberto na quinta-feira? O comércio permanece aberto. Perfeito. Doutor, muito obrigado pelas informações. Carlos Rodrigues, para o Jornal Tarobá.